Participaram da reunião com o presidente, ministros e parlamentares. Na abertura do encontro, que discutiu o Plano Nacional de Segurança Pública, Michel Temer falou sobre a rebelião em unidades prisionais do Amazonas. Ele prestou solidariedade às famílias dos presos mortos durante a rebelião. Quero mais uma vez expressar a nossa solidariedade com aqueles familiares que perderam os seus entes nesse terrível episódio de Manaus. O presidente Michel Temer disse ainda que apesar da Constituição Federal estabelecer que a segurança pública é responsabilidade dos estados, os fatos mostram a necessidade de um trabalho integrado entre os governos estaduais e a União. A União há de ingressar fortemente nessa matéria, porque volto a dizer, embora repetitivamente, que hoje a questão da segurança pública, embora cabível aos estados, na verdade ultrapassou os limites do estado e gera uma preocupação nacional. Portanto, nós teremos aqui recursos hipotecados a essa matéria sem naturalmente invadir a competência do estado. É claro que o policiamento ostensivo, o cuidado com a questão penitenciária é competência dos estados. Nós não vamos invadi-las, nós vamos estar presentes com auxílio federal em todas essas questões. O governo federal tem dado atenção ao sistema penitenciário. Na semana passada foram repassados aos estados 1 bilhão e 200 milhões de reais para a construção e melhoria dos presídios. E ainda neste semestre vão ser liberados mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção de novas penitenciárias, aquisição de equipamentos e outros gastos. E as novas unidades deverão ser construídas com prédios separados para abrigar os presos de acordo com o crime cometido e o tipo de pena.